E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é triste e lamentável aonde o grande presidente Jair Bolsonaro está internado desde a madrugada dessa segunda-feira com um quadro de obstrução intestinal chega em São Paulo o médico do Bolsonaro para avaliar o presidente vejam só, informações chegam e suposto câncer vem à tona em especulações da mídia olha só, o médico do presidente Jair Bolsonaro do PL, o cirurgião Antônio Luiz Macedo chegou ao hospital Vila Nova Estar na zona sul de São Paulo na manhã dessa terça-feira o especialista estava de férias em Bahamas e voltou para atender o chefe do executivo que foi internado nessa segunda-feira com uma obstrução intestinal o cirurgião operou Bolsonaro em 2018 após a facada e é quem acompanha o presidente desde então o último boletim médico de Bolsonaro afirma que ele ainda não há uma definição sobre a necessidade de uma cirurgia mas que Bolsonaro tinha apresentado uma melhora clínica após a passagem de uma sonda nasogástrica evoluindo sem febre ou dor abdominal porém, o próprio presidente disse pelas redes sociais que há a possibilidade de uma nova operação de acordo com ele, exames seriam realizados para saber se há necessidades do procedimento Bolsonaro estava de férias em Santa Catarina quando passou o mal e foi levado de avião para São Paulo na madrugada dessa segunda-feira o presidente foi muito criticado por não ter interrompido as férias para ir à Bahia atingida por fortes chuvas e aí, o que você acha sobre isso? deixe o seu comentário sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo tchau, tchau pessoal